Diante de um oponente formidável, Serás informa a Touka que ouviu rumores de que o Duque, responsável pelo Coliseu, manipula os confrontos para colocar os campeões em desvantagem. Touka acha essa informação engraçada, acreditando que isso pode, na verdade, ser uma vantagem para eles. Enquanto isso, vemos Yves se preparando para a sua luta. Touka comenta que a velocidade de Yves é bem conhecida entre os campeões dos esportes sangrentos, e que a administração provavelmente deseja eliminá-la para passar o bastão à próxima geração. Serás pergunta se isso significa que tentarão impedir que ela lute no dia seguinte, mas Touka esclarece que não é necessário esperar até o torneio para agir. Mais tarde naquela noite, Touka encontra Yves em um beco escuro. Ela pergunta se ele precisa de algo, afirmando já ter dito que não sabe onde a bruxa do tabu vive. Touka sabe que isso é mentira e se questiona se Yves está em dívida com a bruxa. Serás aparece, revelando que também sabia que Yves estava mentindo. Yves, desconfiada, questiona o que Touka deseja, e ele responde que quer salvar ele explica que o duque, que controla o evento, garantirá sua derrota na próxima luta. Yves não entende por que ele ajudaria, mas Touka revela que não pode permitir que alguém com informações sobre a bruxa dos tabus morra. Ele sugere que sequestrar Lisbeth, a garota que Yves tenta proteger, e escapar naquela noite, seria a melhor opção. Yves fica surpresa que ele saiba sobre Lisbeth e o avisa para não tocar nela. Touka diz apenas que queria que ela soubesse que está ciente de sua situação e de que ela tem lutado por Lisbeth nos últimos dois anos. Apesar de apreciar o aviso, Yves afirma que não pode abandonar a luta de amanhã. Touka se pergunta por que ela não quer fugir, e Yves explica que não há para onde correr, o duque os caçará até os confins da terra, a menos que conquistem sua liberdade da maneira correta. Além disso, a guilda que administra o coliseu colocará recompensas sobre eles. Touka sugere que se escondam no refúgio da bruxa dos tabus, mas Yves responde que ninguém pode alcançar o coração da terra dos monstros. Touka afirma que poderiam chegar lá juntos e promete proteger Lisbeth. Yves hesita, desconfiando da força física de Touka, mas ele revela que possui habilidades mágicas e já derrotou um rei esqueleto com facilidade. Ele até menciona que foi responsável por matar cinco drones, o que Yves duvida até que ele a paralisa com seu poder, surpreendendo-a. Serás confirma a história, dizendo que testemunhou as mortes dos drones. Touka libera a paralisia e diz a Yves que cabe a ela decidir em quem acreditar, mas ela insiste que lutará no torneio. Determinada a conquistar sua liberdade com suas próprias mãos, Yves confia mais no esporte sangrento duque em estranhos que conheceu naquele dia. Touka pergunta a Yves se ela realmente acredita que o duque Zara já deixará partir, mesmo que ela vença. Ele duvida da integridade do duque, mas Yves afirma que, até o momento, ele cumpriu todas as suas promessas. Touka sugere que ela pode estar tentando se convencer de que o esporte sangrento não a trairá. Essa reflexão deixa Yves pensativa, mas Touka se despede, dizendo que planejam deixar a cidade cedo e que a esperarão na ponte do portão principal caso ela mude de ideia. Depois, Serás pede desculpas a Touka por revelar sua identidade sem permissão, mas ele não se importa, achando que isso tornou seu argumento mais convincente. Enquanto caminham, notam membros da guilda achem causando tumulto, acusando pessoas de serem amaldiçoadas por seu líder, Moagi. Touka usa sua habilidade de fúria para manipular os agressores, permitindo que uma garota escape. Mais tarde, Touka reflete sobre o destino de Yves e Lisbeth. Ele sabe que o duque Zara é um homem desorado, incapaz de manter sua palavra. Ele acredita que, enquanto Yves permanecer uma pessoa boa e honesta, não haverá um final feliz para ela, a menos que ela mude drasticamente. A narrativa então muda para Yves, que, após ouvir a conversa do duque sobre matá-la no próximo evento, percebe que não há escapatória a não ser fugir naquela noite. Ao tentar sair, ela encontra Moagi, que lhe deseja sorte na luta de amanhã. Yves então se reúne com Touka e Serás na ponte, confirmando que o duque planeja traí-la. Touka propõe que se unam para resgatar Lisbeth e escapar juntos. Mais tarde, ao encontrar Lisbeth sendo maltratada em uma taverna, Yves decide que é hora de partir. Touka confronta a dona da taverna e, usando sua magia, garante que ela não contará nada a ninguém. Nos esgotos subterrâneos, o grupo finalmente se reúne e parte em direção à terra dos monstros. Yves se pergunta por que Touka deseja encontrar a bruxa dos tabus, e ele explica que precisa que ela decifre um pergaminho de magia proibida. Yves, impressionada com a atitude de Touka, jura lealdade a ele, acreditando que ele é uma boa pessoa por não ter usado meios desumanos para obter informações. O grupo, agora unido, segue em frente, sabendo que enfrentará grandes desafios pela frente. Touka coloca sua máscara, preparado para enfrentar qualquer ameaça que venha em seu caminho.